Dentro do meu gol quadrado, ela quer sentir várias emoções Ela quer quicar, ela quer sentar, ela quer jogar No modo hat, senta no modo hat, quica no modo hat Joga no modo hat, senta no modo hat, joga no modo hat Quica, pega, quica, quica, quica no modo hat Joga no modo hat, senta no modo hat Joga no modo hat, quica no modo hat Isso, 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 isso é brisa de Sentar no modo hat, quica no modo hat Isso, 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 isso é Balança, balança, balança meu Dentro do meu gol quadrado, ela quer sentir várias emoções Dentro do meu gol quadrado, ela quer sentir várias emoções Ela quer quicar, ela quer sentar, ela quer jogar No modo hat, senta no modo hat, quica no modo hat Joga no modo hat, senta no modo hat, joga no modo hat Joga no modo hat, quica, pega, quica, quica no modo hat Joga no modo hat, 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 quica no modo hat Isso, 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 isso é brisa de Sentar no modo hat, quica no modo hat Uh! Uh!